áudio, áudio, a gravar, câmara, está tudo a gravar, os três, ação você é nervosa? não, é desigual, é desigual, é desigual, é desigual, é o que está bem, depois tu está bem junto não, ele já sabe, já está tudo aqui, ninguém diz grande, nós é preocupada é bem preocupada, você é nervosa, tipo, relaxa nada, nada, não gostei não, gostei só na casa que você está preocupada, pensar lá porque assim, com o panela que eu tenho que pôr não, não, não ai, quem grana está preocupada demais, mô obrigado já agora por ter tirado a boa agenda cheia, posso estar ali com mim agenda cheia de muitas coisas que eu tenho para fazer, vou ter ali uma horita para o papi com mim né, mô, que você está? está bom para quem é que sabe, que ele é nervoso, mas com cheiro para beja na minha Instagram, da chão, ele só beja, nervoso, basicamente é aquela, vou bucargo e nervoso, vou até mandar assim, fala, apresenta bucabeça, mô, que é o nome? Carolina Mendes Samedo Rodrigues hum, de onde? São Miguel, Coutelo Gomes Coutelo Gomes, onde? é, na que parte? a minha concha, nada de que as coisas, é? Coutelo, o da igreja São Miguel hum o da barriga se o que vai, para Coutelo Gomes vai se o que vai, para Guadinha, o da subia Guadinha nós moramos na Guadinha não, não, pode falar, pode falar crioulo, pode falar crioulo sim, crioulo é, vamos dizer, a mim está contra, tchau, com alguém grande está contra, com alguém que está, ah, a minha concha, eu não concha a minha família mas, aliás, a minha que está com cheiro, esse, para morrer, está falando de alguém que nunca concha a minha criança fora então, tem tchau, com alguém que sai, que está falando assim, a minha avó está ali, sim e está falando, hoje, se calhar nós é família mas, a minha que está seguindo é, é verdade é, a boa, você nasce na onde? nasce na sua amiga na São Miguel mesmo sim, mas, minha mãe estava na Serra Malagueta ele, de São Miguel ela casa na Serra Malagueta depois eu venho para, quando eu estava de parte, se mãe estava no São Miguel eu venho e disse, mãe, tem filho eu tenho filho junto com mãe sim eu tenho filho ao pé de mãe, que era a minha eu quando que Saramés eu andava para a Serra Malagueta eu não fico lá ele morava na São Miguel Monte Branco e depois eu venho em casa agora na Serra Malagueta eu tenho filho quando eu tenho um filho que era Donita, que é a minha irmã mais grande na Serra Malagueta na segunda que é minha irmã eu venho em São Miguel na casa de si mãe hum, ok aí, depois Maria Segunda Maria Segunda vou te lembrar de alguma coisa para mim pensar aquele coisa que primeiro vez gosta que não se sabe para mim pensar sempre eu queria na goidinha na sua amiga não não queria sim mas eu estava com 12 anos que venha de Serra Malagueta não estou eu fico agora na Monte Branco não faço a casa lá fica lá nossa família boa mãe como o pai? sim minha mãe meu pai Donita Dita bem-vinda nossa é quanto? Marilho Donita bem-vinda Dita e a minha Antonina e o Domingo nossa é sete sete irmãos a minha conhece um conhece Antonina um conhece Donita um conhece bem-vinda um conhece boa Domingo com o Gagonche Domingo com o Gagonche e a filha casou Donita com mim com o Antonino com o Bivinda só tinha mais filho mas aquele filho de aqui a sério? que você parou e calma então pode ter muito mais família que em Gagonche tem mora Subiriano Eduardo Eduardo Mãe para parte de Bupay sim para parte de Bupay houve mais filhos Sim houve mais filhos Subiriano Eduardo Sabo e Ana Maria e esse de onde? onde que esta estra? você tem contato com isso? sim morava ali no Rio era grande Regina que morava ali no Rio era grande tornou em casa com o meu pai porque a mãe morre e em casa vinha para outra vez e ele ficava muito branco junto conosco Há oi de que ano? Kibu nasce 1927 não depois da grande depressão dos anos 30 a mim nasce em 1940 8 de março 8 de março 1940 sim a Bupay ainda segunda guerra mundial quase quase já empanhava ele eu passei a fome 47 eu tinha 5 anos eu não tinha 7 anos não eu tinha 7 anos eu tinha 7 anos mas eu nunca conhecia que duas fome ele nunca conhecia porque minha mãe quando eu morava na Sala Malagata ela tinha tudo com a vontade mas tudo tinha batata está na ladeira com a cor mas não estava com a batata seco não tem pila não estava fazendo cuscuz de batata? e forinha batata mandioco batata bat inglesa? não batata doce sim bom pronto que ela pamungi que ela panguiga que ela fez que ela fez mais? que ela panguiga com a batata chua batata 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 Então, era assim que tinha alguma coisa? Tinha. Carapáteis? Carapáteis e corda. Muita coisa, fala que você está branca. Nós estamos desculpando e ignorando. E o que você fez assim? O que você fez isso? E você fez isso? Eu falei em Muito Senhor e o que você fez por um sinagoga? O que é que é mandioga sinagoga? Mandioga sinagoga é que nós nascemos em perigos assim que o caminho se planta. E assim? Quer dizer, eu nunca sabia se sinagoga que nós nascemos, porque mandioga flora. E se grande é maduro, pode cair na chão até que pode nascer. Eu não sei se que o peço é mais fácil. Mas sim, na coisa que eu tinha sete anos, você lembra o que foi a infância na Serra Malagata? Não me lembro. Tanto que na minha infância, no começo aqui, eu já estava de sete anos. Na 47, na 48. Já estava de oito anos. Então, bem, calipe que eu tinha na Serra Malagata. Bem, tem que calipe. Calipe, quer dizer, eucalipto? Calipe que é perigrante, assim, mas que é que está ali. Sim, sim, sim. Que é tipo mocana, né? Perigalipto, que é que está lá, assim, grande, perigalipto. Ok, ok. Mais burro. A mim, que as pessoas, a mim queria na praia, mamãe. Não. Eu queria na praia, vou estar ali. A boli, sim, eu vou aperto. Sim, é que é que é mami, então hoje é manca, sabe se que é que é calipe. Ai, é que é calipe. Então, e, vendo que o calipe, eu estava plantada. Calipe, tem que ser gelado o calipe. Tem um nome que chamava, eu esqueci esse nome, mas já sabe. Mas, como é que passa? Ele que vinha com aquele, ele que era patrão, que vinha com aquele calipe, que é bem plantada. A nossa coisa que traz, não disseram a Malaguetta, que é calipe que vem plantado. Na quarenta e oito, quarenta e oito, com quarenta e nove, que vem plantado, que é calipe. Antoim, o que acabou, que é que é que é, no galinia, ele, maré, que é calipe, todos os oitos, e que é que é que é, se trame? E, ele que sauve, se trame, se trame, planta. E depois, e, tantos, né, mundiner, morava ali, pico. E vai, tantos, que é, anusí, nem galinia galinia, maravê, vai, tenham casa, a respeito, não é monto branco, monto ibranco já é um conhecido. Nunca conhece, mamãe, nada, zero. Sim. Nunca conhece, se cair já não passa, nunca sabe mostrar na Monte Branco. Quando que, lá na Monte Branco, eu falava, eu estava com 7 litros de cementeira, 7 litros de cementeira, e dá noel. Não é mora na Céscara, e eu não largava-se a Malagata nunca. E os dados de chão? Sim, não, Armundi não, mas mesmo. Lá não vai tomar chão, tem a Porto Verde, eu falava, eu vou morar lá porque eu nunca estava em São Miguel, ele mora ali em Pico, catar e feitos, vai para cima, porque é catar, vai. Não era, não, mãe. Como que era a nossa relação entre irmãos, naquele tempo? Nós era tudo direito. Você está brincando, o que é que você está brincando naquele tempo? Brincando, quando lá não estava andando com a corvo, não estava a ajudar a comer, milho, não estava com o bachão, não estava a fazer bosta de vaca, não estava a fazer braça ou lenha, não estava a milho, não estava a traga de braça, a chão está quente, não estava a fazer milho, não estava a fazer bosta de vaca, não estava a fazer pateta. Está a fazer com o zé? Pipoca. Pipoca. Pipoca não é chão. Pipoca. E você fez pipoca com bosta quente de vaca? Não, era a lenha. Agora sim, o cacho é lenha, mas a lenha era a chão. Por acaso, está com o ar, o que é chão, sim. Está com o brato, com a lenha, ou bosta de vaca, está fazendo braça, só para quem está chão. de boxe de vaca, está tudo na trada, se tem qualquer braça de lenha. Está para o milho, ele está para a terra. Está para a terra. É, terra. Mas não bosta plástico ou milho direto? Não, não está caro, não está coi, é em brincadeira, não está coi, não está tranquilo. A gente, mas que ele vê, as pessoas têm outro, cagou, está falado, não, que eu fosse que ele, que eu fosse que ele, hoje em dia, para morrer, está dando doença, está com que ele, está com que ele, nós fomos tudo quanto mais, aquilo que é possível. Nada que acontece. Não. Olha ali, rixo. Rixo não, vamos estar vivo. O único que usa foi açúcar, que o exagera. Mel que está comendo, tchau. Mel que está comendo, porque tem mel, tem muito cana, mel, grogo, e tudo que você tem. Tudo que você tem. Nós nunca está por regras, mas nós gostamos ali. Nós tínhamos, nós gostamos, mas nós estamos sabendo, que bem nós estamos sabendo, que eu fosse. Também se cá, tinha menos alguém, para que as coisas? Tinha menos, tinha menos alguém. Mas se eu quero um pará de horta, estava muito alguém. Sim. A carequinha tinha esse ponto. Tudo alguém tinha esse pará? Sim. Alguém era rico que você via? Era rico, porque as coisas que você tinha, aquele mês? porque ele tinha batata, mandioca, carne, e tudo que você tinha. Mas está, mas não estava. Mas, é coitado, pobre demais, mas nada que está comprada. Hum, ok. Tenha, na Saira Malagueta, era na 47, 48, tem aquela crise, então, estava, 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 na Caeta. que, que, dia, e, o amigo, lá de Piloncão, eu, que, embeira, eu, que, embeira, falava, eu, para, como, de que, catar com o menino, para, pô, na Somola, na Caeta? Um, bem, eu, e, eu, falava, não, 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 também, saquei do, para, que, Somola, em, a primeira mão, mas, ele, ruim, eu, que, está, deixa, assim, então, eu, quem, ela, falou, para o, que, sabe, agora, a marca, já, já, eu, marca, não, bem, que, dia, não, para, tomar, agora, não, não, dá, encada, porque, não, chega, lá, naquele carro, que, está, dado, comida, só, não, aquele homem, que, polícia, era, a porta, um, vem, a mãe, falou, uuuuuh, e, meu cunhado, hoje, tem, rosto, ronho, por, sim, hoje, cálca, está, sabe, só, raro, não, homem, tá, bem, ele, que, a míste, sabe, quem, que, frida, quem, que, que, está, pobre, que, que, está, coitado, está, de, está, ronho, ronho, demais, está, manda, pobre, tudo, a gente, até, procura, frente, para dar, o cunhado, sim, para poder, tomar, o cunhado, e, também, se, está, bem, o peor, para, gente, zubre, gente, abre, gente, bem, abre, mas, ele, já, está, andando, já, rai, porque, está, afrontado, com o cunhado, era, coisa, que, porque, já, nunca, chegamos de lado, porque, aquele filho, quando, chega lá, não, não, que, polícia, fala, minha mãe, fala, o primo filho, o Diniz, não, 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 ele, está, de, não, ele, ele, está, na, que, precisa, de, ele, ele, precisa, de, de, e, para, pânios, a bai buska, pânios, a bai buska, pânios, então, e aquela hora, a chupa, fazia, não, não, nunca tembiga, a chupa, a bai buska, naomi, kimarkano, a milha de bilongan, jokimbera, que, pânio, nome, la cajeta, pânio, atoma, ele, a rome, solidar, e, argén, depois, quando, eu, e, quando, o meu pai, o meu pai, o meu pai, precisa de, e, o meu pai, está na gueto, que, se crê, daí, pode dar, qualquer coisa, eu, 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 então, eu, porque, nunca, eu, nunca, ataralho, o primo, filho, eu, eu, não, 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 eu, não, nada, eu, nem, que, batata, cadê, quando, não, não, é, na casa, O que é a casa que era grande? O que era a casa que era grande? Ele morava. O que era o lugar em que ele morava? Sim. Nesse lugar com uma barra de batata. Em casa com uma barra de batata. Nesse lugar, o dia, em casa do mundo. Ele morava. O homem era uma chamãe. e eu já não sei com que a mamãe com que ele tem terra era vida e fala porque o filho vem com o prendado na burro que ele tinha a cama na mamãe com o cabelo de burro quando ele tem a mamãe ele tem a mamãe era vida e fala que não era o cabelo e com a mamãe e com a mamãe não, eu estava estando a mamãe a mamãe é uma mãe e a mamãe é uma irmã e com a mamãe é uma irmã ele estava no deserto e a mamãe e com a mamãe a mamãe é uma irmã e a mamãe é um caça e a mamãe é um feminino e o filho de meu filho do meu dia porém e está a mamãe sim está há muito alguém de estarei? Um mundo, um caça de alguém. Riva, companheiro. Outro de amor. Outro de amor? Sim, outro de amor. Ninguém que te liga? Não. Não, mãe, quando que não vai, não chega a margada, não vi choro. Liza Miguel. Juntou casa assim, mãe, como se pode. Não vi choro. Vem, mãe, rapidinho. E quem é que ia mora? Flávio. Chamando que ia mora. Que é o senhor que vive? Que é o homem, o homem bello. Chamando que ia mora. Eu não é xinta e chorra. Acabava, tomava-se roupa, viste e pensava que ia bem visita. Ah, o homem concheva o senhor? Sim. O homem mora de fome. Dizemos que é família. Na roda. Eu falei, eu falei, você que mata a mãe, que a comida que come, é tonta, come batata, passar a natureza. Eu falei, você... E comia de massa? De tanta fome que tinha. Sim. De tanto foi. Tinha quatro dias de tarde, não é tchau. Eu tava comendo, eu tava raro. E que pude, e que tem nada. Que ela viveu, mora, e pronto. E a mulher que sai, vai se casa, porque o que que tá vai, vai, e o resto fica lá de tal, morto, não é tchau. Alguém tá tinha casa, mas que tinha coisa de comer? Não, tá tinha coisa de comer, sim. Mas, muito assim, na Sara Malagueta. Ela tá tinha, ela tá tinha coisa de comer. Mas, com a Sara Malagueta, fome tudo, que alguém tá enterrado na Pó de Carapate. Pó de Carapate? Na Pó de Carapate, o que tem nunca, o que tem nunca, nada, o que tem nunca, nada, o que tem nada, nada, o que tem que ver. Que botar que tá aí, botar fica lá? Assim, eu moro. Então, quando eu tô com a Pó de Carapate, prendada, pôr um cordo ali, ali, ali na pele, tá carregado, não, botar... No prite? Sim. Se estriba, aqui tem um carro que custa para amar ali sim, mas não preste, não preste, não preste. Estava, estava, muito esta, muito esta enterrada ali, era, escolhia um lugar, como foi, ou tinha cemitério? Tinha cemitério, para todo o carro, para todo o carro tinha cemitério, ou uma boca coxinha, para falar em onde, onde, que é cemitério, que onde, que você, cemitério. Tinha um canto, que está, como? Dentro da estrada, dentro do caminho, assim, tem um canto, por alguém, deixaram lá, e eu vou, caralho, outro, assim. Que tinha tempo para construir, bom coisa, para pôr, ah, não se estava a pôr naquele lugar lá, para fazer coisa, para pôr pedra. Não, por pedra. Que está por sinalização? Não. Que ele, alguém ali, meu senhor Manel, 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 está ali sim. Ah, o Manel, que o senhor, para ninguém, que o Manel está. Nem um flor, tem que pôr. Nem um flor, nem nada, nem nada. A boca pode nem caralhar a própria cor, porque não quer ter que usar de rosto, alguém, com a tanteira lá. Eu, que, 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 caça ali, eu passei dele. Eu, eu, sou, catoiado. Pegando a chão, eu rasta. Eu, aquelas, eu, eu, coi. Que lenda que é esse tempo de fome. Mas, a minha, a minha, a minha, eu já lhe uma pessoa. Mas, a minha, a minha, a minha, eu já lhe uma pessoa. Que, por mais de 10 anos, que eu, ele o cavo de pô. E, boa, na rocinha. Arjongosadil. E, boa, boa rocinha. Quando que, boa rocinha, que queremos pô. Quando que, queríamos pô. E fica, na metade, meio, metade, Iacaquebora poli. Então, eu, eu, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha paga. Que, por, o corpo ali, e por, ui, sustento, Ele não quer ficar com a pancada, o namorado levou com a espraia. E vim como morreu, tem sorte. Eu tenho cinco meses no hospital com a papia. Ele em papia, ele emba a casa, mas ele fica manco, manco. Porque é a segunda de manhã que viu? Não. E era a segunda que passava com o espaço ali. Não é a família mesmo. Fogo. Depois que as vezes a gente morreu ali com o que é o que é o problema. E o queijo? Ou queijo? Ele empratou a casa? Ou queijo na casa? A mãe aindavei as avion. Bem ouvei as avion. O primeiro avião estava eu estava, mas não estava lá. Depois eu não estive. Só era uma avião que ele... Não corre, não sei. A mãe foi. A mãe também. Não sei, não sua. que é o helicóptero. Helicóptero? Helicóptero. Como é que está fazendo? Não é ficando dentro de casa porque o robo liso não bateu e não se acostumou a ir até hoje. Ficando a porta, não ficando dentro de casa, não se apelou, não se apelou. Então o robo liso bateu tudo bem, não se acostumou com o helicóptero, não se acostumou com o avião. O que você lembra da primeira vez com o ano de avião? Foi em que tempo? A primeira vez que me enviou é aquele ano que me enviou. Em Lisboa. Em Lisboa. Foi naquele... Foi bem antes de mim. Foi em 2005. Não? Foi bem antes de mim. Eu tenho 21 anos ali. Então foi para ir em 2005. 2005. Para ir em Inês. Inês bem. Sim. Não consegui ver. Inês é minha mãe. Sim, sim. Para quem não sabe. Mas o que foi? Eu tinha medo ou estava... Não, eu tenho medo. Eu ainda não tenho medo, não sei para muito. Eu gosto. Eu ainda não tenho medo, de andar no avião. A avião é sabe, a avião é um de que as meias de transporte. Porque o que é que morre? E o que é que eu merece? Eu merece morrer na tal parte para morrer. Se eu não estou saindo ali, se eu não chegar à nossa casa. É difícil. Às vezes não merece, antes de chegar à nossa casa, eu não estou a morrer. Então, é por isso que eu não estou a morrer. Nada de coisa que está acontecendo, porque Deus existe. Se Deus existia há quanto tempo que eu tenho, também, de boa, de boa, de boa, de boa, eu não morreria. Mas, merecimento de Deus, como criação, de Deus, existe, aqui, não, ainda nada que fosse. Mas isso merece, não é, mas eu merece, mas eu quero dizer, você mesmo tem, mas eu tenho que ir, para me dizer. Mas, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço a pessoas do mundo, que eu agradeço. Boa, eu agradeço a pessoas, que eu agradeço, que eu agradeço a pessoas da nossa casa. de netos, de sobrinho, de filho com tantos alguém que pede a lembrar o nome a vez é que não lembro de nenhum, peço uma um peço uma mais de dez, mas reza com o Teresa, aparece piloto automático tatatatatatatatatata mas que senhora, Teresa, durante uma hora e meia, sem esquecer nada não vai esquecer a botina só não acha com o Teresa se acorda cedo, a mim acorda, três horas de madrugada, não dá-se a mamãe sentado claro, pai, filho de santo mulher que se está durmo, ainda estou na corda no segundo mistério não, me dá reza muita reza com o Teresa, terço me dá reza, terço muito me dá reza, rosário ali me dá reza às vezes, e que me dá reza dos terços agora, se eu não reza não é por mero o mistério, estou que me dá a fim de tudo que é santo, de pire, quinta pire me dá vontade de me reza para tudo, minha família é agora nesse terço ah, na terço normal botar reza dez rosários dez mistérios sim, não há grecia que botar reza e seguir o Teresa mas na terço normal é dez mistérios na terço normal quinze mistérios quinze mistérios e na rosário botar bem, pega agora a seguir na rosário é cinco na terra é cinco mistérios cinco mistérios na rosário é quinze 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 mistérios por raça quinze padres nós porque eu não sei eu não sei assim, em 2015 botar a volta tem que chegar a esse bico sim eu não sei eu não sei eu não sei ele é um padre nosso 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 tem que trabalhar claro que não está que nunca pode que nunca pode para rezar comigo para rezar comigo porque me gosta de rosário rosário sempre me gosta mas pronto você já está de idade e inteligência pode ir para trás não pode ir para tec não pode ir para rezar mas que já não foi para ajudar desde que tempo com o Teresa eu não te rezava sempre desde o raparinho eu não te rezava eu não estava em Rossão eu não te rezava eu não me lembro que era minha família foi de Itália eu não te rezava com o tio com o meu meu marido eu não te rezava com o tio com o tio alguém que te rezava Faustino que é meu tio coisas de reza o objetivo de reza te muda com o seu antigo coisas que te rezava que ele fez é a mesma coisa que te rezava hoje o Tamur o Tamur eu li o Rosão que te rezava um mês coisas que te pedem para ele coisas que te pedem para morrer racionalmente é o que você botar reza depois botar pide alguma coisa botar pide ou para a saúde ou para que ali ou para que a falta nada eu tenho que reza por mero mistério contemplamos não sei a São Anjo Sangra Velha Nossa Senhora ou o nascimento de Jesus de menino de Jesus ou minha Virgem Maria ou o que eu te reza de que fim daqui quinze mistérios tudo mistério eu te reza um santo para um santo de fim agora eu estou conseguindo raça também cada um padre nosso eu te reza um Ave Maria um Santa Maria eu estou dando raça para aquele outro também para um Ave Maria um Santa Maria assim eu tenho que ir até que fim é muito mas ainda fica com vontade com gana para a raça para a canta na igreja ou na casa então tem vontade e mais você gostaria de cantar tipo gostaria de cantar sim gostaria de cantar porque ele era onde que instala igreja e quem é mais que está cozinando roupa hoje que está cozinando roupa eu ainda cozin a gente não ainda cozin na vos tempos ainda boa na cozin ainda cozin ainda cozin ainda cozin ainda cozin camisa bolusia saia roupa vestido menino roupa ainda cozin ainda cozin muito na vos tempos botinha algum trabalho a amiga sabe que você não 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 eu sei que você andou vida boa é uma equita sustentável é equita sustentável a voz o que você faz na viva em termos de trabalho a muita simia a muita moda a muita corta a muita caragama a muita rugulha a muita casca a muita rugulha tudo a muita voz a muita moda a muita ramonda a muita tremonda a muita voz tudo que você a muita voz é tudo que você Eu gostei de já, não estava sem mais Porque já gostei de um capô Foi quando que eu paro de fazer Que as coisas lá? Depois que eu me lhes Basicamente, eu tinha um trabalho Eu tinha um chefe, eu era dono de cabeça Eu estava assim, eu não estava Pagia, roça Que era o trabalho Eu não estava com alguém Eu não estava com alguém Eu estava com alguém, eu estava com alguém Eu estava com alguém Eu estava com alguém, eu estava com alguém Eu estava com alguém Eu estava com alguém Então, naquele outro dia, nós juntávamos tudo, um lugar, um lugar, um lugar. O que é um lugar, que é o outro dia? Nós partávamos também coisas quitanas? Não, só quitanas porque chuva está chovendo muito velho. E aquilo aqui, nós todos ajudamos companheiros, casca, milho, simia, monta, fazer tudo isso. Que é o vento, a gente não tinha uma moeda melhor. Hoje, cada um com a família, cada um está jovem para o seu lado. Aquele vez está parecendo uma comunidade, uma pessoa que está partilhava, mesmo aquelas coisas de troca-prato. Aquelas coisas que eu ainda não me lembro, mas o que aconteceu é que eu saí de ali para o ala e falo é, toma aquela massa ali, eu que fazia uma massa ou eu que fazia um cachupa, um algo especial, eu falo, toma a mulher, vai, Joana, toma a mulher, a Maria, você está passando para a escola, toma aquela coisa ali, o emburdeado, na pano, por aquele tal alian, aquele tal alian também ao que fazia comida, está mandando tal alian. Então, coisa de juntar-meu tinha mais do que hoje? Tenho, tenho, sim. Tenho, juntar-meu tenho. Tinda tenho, tinda tenho. Você manda alguém prato comida? Que dia, o último mês que manda alguém prato? Só que na aula, na praia, não manda. Ah, é? Tinda? Não, tinda. Não manda é, não manda Maralena, não manda Inês, se resta lá, tudo andam. Que ele, todos os filhos de Ibeja? Todos os filhos, só filhos não. Quem que me assiste, tudo andará, se entende. Ah, é? Não, não dá-meu. Se entende, não dá-meu. Tem quem está furtando toda. Com flagela? Não dá assim, é que a furtada, a bonsai, a bambá furtada, não, dentro de uma casa. Eam costumável, não dá-meu, não dá-meu, não dá-meu, não dá-meu, então, Um litro congo, um litro fichão, um litro que a... Eam costumável, não dá-meu, não dá-meu, não dá-meu. E aí eu vi no final do segundo e no segundo. E aí eu vi um rosto, só que eu não tô aqui. Então eu vejo que eu venho até hoje. Um rumbo da região, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco de barco, um pouco, um pouco de barco, um pouco de barco, um pouco, de barco, que coisa que você faz. Um, um pouco. ele só estava lá. 1 por viva a banha o saco por fora. E ele não ia banhar atrás, e o cungu ia ficar com RED e fica com um cungu grande. E então ia ficar na minha casa. Ele ia me falar. Nita, eu vi um cungu, não sei como é que tem uma candela, o pico que ela não fez gostei de dinheiro. A gente poderia viver mais fora, não estou? Mas fica assim... Só você me vê alguém que não é aquele que ela está totalmente. Eu não sei o que eles têm aí. 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 aquela coisa que ainda sente mesmo se está perdendo aos poucos aquela coisa de alguém babo casa ou se está perdendo na comunidade, na zona preocupa com o próximo preocupa com alguém se está direito hoje é sofrimento de alguém e tenta ajudar de melhor forma possível é verdade ou estou com fome ou com salto o cu ou vou com alguém mas é bom se alguém te ajuda com o banheiro que é bom eu posso ir jura só vou ir buscar jurado não eu falo muito com o chico que é meu marido nós estamos rezando juntos mas o que é que ela começa antes de chegar nós estamos rezando juntos nós estamos rezando juntos companheira eu não quero ir juntos nós estamos rezando juntos nós estamos rezando juntos nós estamos rezando juntos nós estamos rezando juntos na porta disse nós Eu falo, não. Um beijo, não é da flacê. Fernanda Flay. Está aí, não é da flacê. Agora, eu não tive. Eu ainda não tive. Não, não... Madrasta, tá pô, a nós que é a hora. E pô, não vá atrapalhar. E a noite. Pô, não vengo, pô, não entra... Pô, não toma lata. Pô, não apanhar a fonte de riva. Pô, não pô, não é chão. Pô, não consa coche milho de moia. Ave Maria. Já não o tego. Agora, eu não digo, é isso que Donita Flay. Bem, porque não tem nem a pressa. E não queria tudo junto. Entra que é bem. E de uma outra que é flor. Calequei entre dois braços de flor. E aí, gerou encarga, que não tá coisa. Não pô, não dá arrancada. Não pô, não dá arrancada. Não dá arrancada, Donita dá de fora de antes. E Fernanda sai atrás de Donita. Donita soa ganha nele. Pô, não está assim atrás. Está assim atrás. Saanha. Fernanda ia atrasando, ele ria, basicamente. Chico, ele estava na coisa sério. Ele creia com mim mesmo. E papia com mim, papia com mim. Não, não, não. Dian tinha a dona. Dian tinha a dona ou a dona. Que papia? Dian. Ele estava sentando a serro e esta reza. Dian. 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 Em paça. Em paça também, também vem caça. Porque era civilizado. Era civilizado. Era que tinha coisa de troça. Troça. Sério. Sério. E vem se caça. E vem caça a mamãe. Coutinho, que é a mundinha mãe. É bem este. É chinta lá. Eles poupia lá. E a própria Coutinho, que é a mundinha mãe. E a própria coelha. Chegou o dia. Era dia de vacaieta. Ensorado na vacaieta. E a minha cacorra ia atrás. Tique, não vem chica ali. De na casa, não está chica ali. Na casa, Beatriz. Nós era canto. Caracinha sai para se caça. Amigo, tem que subir a Monte Branco, me sou. E agora tem que subir a minha atrás. Por favor, só de ir atrás. Pouco para o mundo na mim. Só de ir atrás. E sai, né? E fala, bom. Ah, bom. Eu não iau. Porque eu creio em pambai, eu não vou mais. E... Então, fala, Tino. Tino, tá, fala, com par Inês, porque já se compara. Tá, fala, com par Inês. Tá, fala, com par Inês. Pira, com par Inês. Pira, com par Inês. Direito. Sim. Sim, que eu vou mais. E vai? E vai, eu falava, com a mãe, que sim mãe. E flatino, que marido de sim mãe. Que marido de sim mãe. E... Está quente. Está quente. Papel de gusê. Sim, ele usa de gusê. De gusê, anda na papel dia de casamento. Tem que vai atarrafar, tem que dar palito, tem que dar, tem que dar, tem que dar o nascimento. Sim, sim, que os documentos. Ele vem com o documento, preparar. Ela atarrafar, não, ela atarrafar. Ele vai atrás, ela atarrafar. Ele dispôs de... Eu consigo até atrás, aquele documento. Que dia que ele durou mais, ela atarrafar. E o papai falou, então, senhores, crê. É que é uma brincadeira. Que minha filha nunca tem uma pachuchadeira. Se eu crê, se eu crê. E eu agora vou, está na papel, é só para a minha casa. E eu vou pedir a mim. E eu vou pedir a minha. Que no outro dia, que dia que pedi, eu acho que no outro dia bate a rafalha, ele bate. O outro dia, de mim, eu vou no pôr bica. Por bica? É. Por bica, é que o zé? Está por bicada. Por bica, é para a flama, eu vou estar no casamento com a flama. Ah, mas eu já nos assume. É sim. Compromisso. É sim. E é três dias de mim. Três dias de mim, está marcado com a flama. Três dias de mim, seguir, para nós, vai para a flama, mas eu se crê, companheiro. Não, não. Como eu estou falando, eu paro e estou por bica, eu vou adotar. Está flama. Carolina, me disse, mero. Carolina, com o Francisco, eles também caçam e eles... É por bica, hoje, por mera por bicação. Por mera por bicação. É. E estrelho na zona agora. Você nunca está indo para sair de salta cerca. Não, não. Prende tudo alguém. Prende tudo dinheiro, sim. Eu acho que estava sete anos de mim. Nós estamos... E para o público, para a comunidade, hoje, nós dois, nós dois, nós três dinários na bem casa. Sim. Naquele terceiro domingo, está fechado, e depois nós está bem casa agora. Está bem casa. Está marcado dia de casamento. Está bem casa. Mas você lembra, nós que nós bem casa? E quando nós bem casa? Foi quanto tempo depois? Que nós bem casa. Um mês, e aí, está... Já estava tudo o que você prepara. E aqui, todo dia, eu vim da... E aí, eu vim da casa. Sim, eu creio, está de um dois meses ou três meses. Compo, não é alguém que faça... Resta, aquele dia. Mas mesmo assim, é pouco. Para hoje, coisas que eu estou hoje, alguém está marcado casamento com cinco anos de antecedência. Está falando, na 2029, nós está bem casa. No ano 3 de março de 2029. Que ele é razão de cá casa, que ele é. Desculpa, desculpa. Em vez de ir logo para o assunto, que é importante. Sim. Sim, eu creio. Mas, talvez, também... Ah, você imagina, vou com a concha pessoa direto. Vou com a concha aquele homem direto, para falar, ninguém sabe se ele é uma boa pessoa, se tem um valor, se ele te acusa. E nós está aqui, nós está caçado, e depois nós está a concha acompanhar. Não, alguém que... É só alguém que é concha. Nós queria junto, também, né? É só alguém que é conchero. Se quiser, pode ir ao companheiro, pode ir com alguém postre, não? Porque é um besta escolher. Alguém que era um bom partido. É, se mãe, se pai, se família, é um bom gente, é uma boa raça. Eu era para a raça, um besta. Para a raça, também? É. Raça X e Z direito? Sim. Raça X e Z direito para morrer a ser vendido? Não. Se catar, o rapaz também catava com ele, ele também ouve que raça, como tu quer entender, ele catava com ele. Que esse tempo tinha outras formas, outras tradições, outras formas de concha e mulher e... Mas catouro que está fazendo aquele. Que as coisas de pano branco, eles catava-zeba, que era basicamente... Pano branco era basicamente para fazer. A gente até fazia, aquela gente que estava dentro da igreja, até... que estava dentro da igreja, que estava fazendo aquela coisa. Para morrer? Não. Para morrer, a igreja, se calhar, era mais próximo disso, não? Quem que está na igreja, se calhar que estava fazendo aquelas coisas, que debia fazer, não? Não, eu estava fazendo. Como que alguém que está na igreja, que estava fazendo? Quem que estava na igreja, estava fazendo, mas que tudo, alguém que estava fazendo aquela coisa. Meu padre próprio que até conseguia. Que até conseguia fazer? Não. Que ela deve ser que as... Que próprio se o bar, se o atava à missa, que eu vou, que eu vou casar, que eu faço aquilo, amanhã, dia, domingo, que eu vou, eu vou dar a hora com o amanhã. Não. Mas como que era aquele que ele usou que um homem, como mulher, concheva? Mulher tinha que estar serva intacta. Tinha que estar serva que não fazia nada. E um homem também? Ou um homem que até importava? Um homem que até importava? Mas, mas, estou a saber assim. Se um homem tinha outra, se já teve outra linha? Mas como que era aquela tradição? Mas o que é que o gato lembra? O que é que o gato lembra? Não. Não lembra como uma senhora que me falava com Maria Alice Fernandes, que era uma senhora que estava pintando, e ainda estava vindo, que estava pintando azulejo, uma senhora que tinha outra lenda, por acaso, escreveu um livro. Chama-me sentado aquele livro. Retalhos de uma cultura tchapa-tchapa, Santiago Cabo Verde. Se nome era de Bila, Maria Alice Fernandes. O conche, aquela senhora ali? Eu não sei se é uma guia-ngonche. É, tática família, agora. Não, conche assim, mas com a família. Pronto, pode ser família ou com a família, mas que ele digo, meia-ngonche, porque na família, na Santiago, não tem nem muito tio. Aquele foto ali é mais antigo, mas basicamente, o que eu contava era, mulher depois, naquela noite, naquela noite, nós temos que ter uma marca, para alguém, a família, saber realmente, se mulher camiseta ou não, se ia com a saia branca. Então, hoje, se tinha sinal, já, é para morrer, menino, camiseta. Se que tinha sinal, é para morrer, menino, já fazia coisas marriadas. Tinha que ter tradições, tinha que ter tradições, por exemplo, de pano, que está no meu livro. Tradição, eu não tenho um colega ali na minha outra escola, ainda, porque basta um menino que era criticado, já tinha que mostrar o pano. Quem que era criticado, mostrava só o peixe, de menina e de rapaz. E quem que era criticado, já tinha que mostrar tudo. Lembro-me de uma amiga de meu, que era mais velha, um bocadinho, canta casa e vai morrer na outra freguesia. Canto é, se você passa na São Domingos na carro, tinha saia branca, se tem um bandeira, na carro, para todo o que é hoje. Só porque tinha estado na São Domingo, eles achavam que era vir. Uma pessoa grande, que entra toda a porta, sem licença. Cheia. Ah, não é. Minha pano azul, cadizho branco. Não é. Por que cadizho? Cadizho branco é aquele. Pano. Que é pano? Pano de terra. Ok. Tá trânsa cadizho. Cadizho é aquelas pontas lá? É. Ok, ok, ok. O que é que é? 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 Brasília. Cabral Tavari. Você pergunta para mim, fala de Cabral? Uhum. Lembra de Amilcar Cabral? Qualquer ligação de Amilcar, como eu costumo contar a minha história ali, qual que é a ligação de Amilcar com o Francisco? Ligação de Amilcar com o Francisco. Não vai à missa. Já era no senhor a sacouro. Na metade do caminho, a igreja está lá. Mas não é que a igreja está cantando, que está acusando. Que tempo? Que ano? Não sei. Não sei. Era dia no senhor a sacouro. Canto que não vêm, não chegam, que não vimos, que não chegam, dia não reza. Já era já no turco. Lá na Calieta? Lá na Grécia Calieta, e eu paro, já vim lá no turco. Nós chegamos, nós vamos nos portos para comprar algum cusacume, porque já não dura na missa. Quando nós chegamos, um becãmbro que o homem escambo em três. E o padre tinha a veta, um becãmbro que tinha veta rosa, tudo é que eu conheço ele. E o padre tinha o burcão que tinha veta rosa, que vende cusacume. Burcão? Ah, balcão. Sim, sim. E chega, um becã, não está a falar, burcão, mas... Sim, 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 Mickey esquece, burcão, sim. Então, era vida, isso tem um abuso, entra dinheiro, e o padre tinha que cusacume, que creia que vinha na minha veta rosa, para a minha veta, aquela para ela, aquela. Minha veta dela, cusacume, é sempre preso. Ele vai, fosse caridade. doida da vida, e dava, e dava, e pânia um dinheiro, pânia um dinheiro grosso, e levanta, toaia, e põe, e põe, e pânia dinheiro, o meu rô que têneba, era minha rosa, veta rosa, um dinheiro. Me falaram, minha rosa, e minha veta, eu, 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 o meu rô que têneba, eu, e a turra genta fica assim, porque alguém que cacou esse dinheiro, de que maneira. Minha rosa, o meu rô que o meu rô, ele é pibem, vem tomando esse dinheiro, porque o meu dinheiro fica ali. Um bebe, e o meu rô, e o meu rô, e o meu rô, vai ficar com ele. Pronto. Ele vai. A nós também, eu, 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 que dinheiro, ele já baixou o toaia. A nós, não vem, sai, não vai. Outro dia, domingo, e, onde vem? Ele chega, e põe aquele. Na caleta, né? Na caleta, na caleta, na caleta rosa. Ele chega, eu piquei com solidão, ver a vida com o dinheiro, e por uma mesa. Eu falei, minha rosa, pode tomar. Ele arrancar, e saí com pressa. Minha velha, falei, pela vida, preventou o dinheiro. Eu falei, menino, pode falar, minha rosa. Pode ficar, minha rosa, ficou com ele. Tive com o vô, estava saqueiro, e na vida, peguei com isso assim, e na vida, jovem e chico. Na vida, eu ia chico, chico, fica até jovem, porque quem tem que falar, tem um olho grosso. Ela vive, jovem e chico, e saqueiro, e só tem uma na voz, e traduz, um par de pato, um par de pato, em prata, de prata. e na vida, e na vida, e poichico, lento, e jovem, chico, e poichico, lento, a vida, fazê chico assim. E falei, guarda isto. Poichico, guarda que el cusa. Mente, por exemplo, a gente está vivo, ve, guarda que el cusa. Está deixado por essa família. Chico vai chegar a casa, para ver, o que pato põe dentro de, por duas mesas, rosto com rosto, companheiros. E me falei, o que lego sei? Eu falei, é pato que a Armica Cabral dá hoje. Eu falei, a Armica Cabral, para o amor de que a Armica Cabral, você sabe? Eu falei, sabe porque, o olho de Armica Cabral, é só de mim. Eu falei, sabe a minha Armica Cabral. Eu falei, dá a casa, eu falei, para a guarda, mas que ele, mas também tem de vida, para a guarda, que é cusa. e era um cusa que tenha valor. Ame que é cusa, canto que não estão mudando para a praia, que não vem com a praia, não chega furtado. Furtado, aquela hora? Dentro da casa. Com aquela hora, mais de aquela hora, passa outro dia, o que é? Mais bem, furtado, dentro da casa, aqueles dois patos, tudo rosto. É furtado dentro da casa, dentro da casa que estava, numa dimensão, está por o que é pato. Ravidez e meninos. Rabata, que é pato, baco, se caia bafo, le apolha, nem escalivante. Nunca sabe, como era o valor histórico, o que acontece lá? Canto que era uma... nascer de pato, nascer de pato, não tinha solução. gern 195, 19², um termino de pato, nemCarabra. Quando morreu, que todos temos descanso. Mas calma, Juvenal Cabral é pai de Amílica Cabral? Sim. Coz é que a mãe de Francisco tem a ver com o pai de Amílica Cabral? Juvenal, qual que é a ligação? Ligação é mamãe com Juvenal. Mamãe é quem? Brisina Cabral. Brisina Cabral é mãe de quem? É mãe de Francisco. Ok, mãe de bom marido e irmão ou primo de Juvenal que é pai de Amílica. Mamãe com Brisina. Vamos brincar, meu Deus. Não se aguenta, não está resolvendo a excusa. Brisina. Brisina. Mãe de Chico. Mãe de Francisco, bom marido, ok? Chico. Chico. Brisina. Filho de Brisina Cabral Tavares. Sim. Brisina Cabral Tavares. É o primeiro irmão com Juvenal Cabral. Primeiro irmão com Juvenal Cabral. Ok. Que Juvenal Cabral é pai de Amílica Cabral. Ano não estava bom dele. Ele estava mandando trepanha de batata e tadano. Porque uma batata que tinha batata cor preta, agora tem pingo, pingo de vermelho, branco, batata bonita. Brisina Cabral Tavares. Brisina Cabral Tavares. Brisina Cabral. Brisina Cabral. Vivermelho. Brisina Cabral. Brisina Cabral. Brisina Cabral. nem pegando aquela batata nem aquela corda não é nós ficamos separados nós separamos a ligação nós separamos a ligação homem que morreu e jovenais estava lá para o Cabo, não sabia para onde Baguiné Baguiné que estava e Baguiné é jovenal? sim Armica ah Milka Baguiné? sim não, mas a Milka não é na Guiné? não é na Guiné mas é Kiriana Cabo Verde mas é tudo se mostrou a foto se mostrou a foto de Juvenal Butaconche? Juvenal Butaconche Butaconche? muito incertezas? Da onde? então não fosse teste ali? não fazem não que ele aqui na Google você está falando é juvenal? não que ele é juvenal? é que é juvenal? juvenal é branco branco branco? muito incertezas sim ele é branco como aquele homem que provou e disse mas que já não conseguiu se cai a Armica você tem ganas mas se cai a Armica me juvenal não pode ser que ele gostei porque ele era novo só lá a Armica é amor ninguém que sabe o que seria a Armica ninguém que sabe mas não conseguiu não conseguiu nós cantos nós dão conta foi nós não duramos a conta cantos não dão conta e o homem tinha que enterrar levantar os terras e aquele que ele porque tinha tino e a mãe brisinha quer dizer primeiro ele estava muito muito conhecida ele só juvenal conhecida conheceu ele mas a família de engenho mas não sabia o que você fazia o que? a Amilcar não sabia aquele homem que você chegava o que você fazia você chegava lá e você tentava falar você estava com alguém assim volta você tinha tropa assim volta ninguém que estava muito parava com ele para morrer ele também ele estava ali sem lichas você estava comprando um você estava comprando ele estava sempre com pressa sim sempre com pressa por isso nunca não tinha ganha de que o homem para morrer mas eu morro só a amiga eu morro ninguém que sabe morre que morre mas que deixa de morrer também ninguém que trata não sabe o que morre ou o que deixa de morrer mas não eu não sabia o que você estava fazendo antes de estar vivo só a pessoa que estava eu estava com isso porque ele estava com isso ele é um homem grande que ele tem um lugar ali sim que ele é um lugar que ele eu estava portando metade botada que ele eu estava botada o ter o ter se eu porto e manda Alguém para batom assim? Sim, o que é que eu tenho, vou ficar com ele. Vou ficar com ele, vou ficar com ele, vou ficar com ele. Ele se que está mandava, ele tinha um regime, que regime ele tinha. Se alguém que tem um pará, um pará, fica com um pará. Ele se que está tratava com ele. E está mandava então? Sim, está mandava. Está mandava que é que seja, não pode ser, tomava lugar no, o que é que está fazendo. Codidia saber, mas quem está lá, eu tomava, eu que estava tendo lugar. Quando que houve, moro, o que está fazendo, o que está fazendo. Então, o que está fazendo, e como passava a casa, o que está fazendo, o que está fazendo. E o que? Eu era um ponto de lugar, para cima, não naquela horta, para cima, eu nunca pude com a horta, eu nunca pude com a horta, então, da cima, tem outra porta. Eu, quem já estava beijo, daquele lugar, daquele metade de lugar, ele trabalha, corta, cocosa, mas o melhor lugar era César. Porque o César está novo, e eu pude trabalhar, e esta porta, ele está aqui assim, parcela, direto. Quando o César ia assim, ele ia chegar a uma rede corta, que eu ia ser que corta muito a vaca com essa casa, e eu quero saber. E eu quero saber, não para. E eu quero saber, não é, não é, não é, não é, não é, não é. De acabar, é duro ainda. E eu moro naquele lugar, tem de ficar com essa namorada de meninos lá. Mas o que eu estou hoje, já que não está quase na fim, o que eu estou hoje, muito, que as colegas, que as colegas da infância, que as famílias, que as, tudo, alguém de bons tempos, estava também, que as guindas, estava também. O que você que te deixou feliz hoje? O que eu estou hoje para o futuro? A mim, a mim, a mim, eu gosto em Capulê de Trabalho. Assim. Minha desejo, ainda não está flávido, que tu acredita. Mas se mostrar de minha desejo, para eu fazer, porque em Capulê de Trabalho. E quando tem um caça, um cabo, junto em minha caça, que tem uma igreja, para eu ir à minha igreja, todo dia, toda hora, se eu não estava na Arguerola. todo dia, para eu ir à mesa, para eu ir ao vivo, para eu ir à minha igreja, para eu ir à minha família, com todo mundo, porque eu não estou a pedir só para a minha família. Alguém se eu pedir, só para a minha família, porque eu estou a ser filhos, tanto, alguém é para o filho, é para o fazer, para toda a minha família. Porque quem está falando, alguém tem um curso, se eu estou a comer, se eu estou a comer, se eu estou a comer, se eu tenho um curso ali, com o meu bolso, para a guarda, para o Toro, para o Tundengu, é que eu estou a fazer. E você está a pedir mesmo para alguém que fazia o mal, algum dia? Mesmo para quem, quem fazia o mal, é que eu estou a pedir para ele, Primeiro, é que eu estou a rezar para ele, eu estou a pedir, ele está lá no perdão, se não tem inimigo, com o companheiro, para o meu dedo, para não desinvitar, desamizade com o companheiro, para não estar sempre felizes, com tudo o que eu estou a pedir. A minha segunda vez, 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 eu estou a rezar, com a igreja, se estão perto da minha casa. Bom, eu estou a pedir. Muito obrigado. Obrigado, Ivo. E ainda esperamos, aquele conversa ali, estava chegando, muito de família, netos, sobrinhos, vizinhos, e que está hoje, não está com a melhor Carolina, senhora Carolina, dona Anitta. Obrigado. Obrigado. E vou deixar uma última mensagem ali, para quem que hoje esteve, te acompanha, te goste, quer seja família, quer seja coisa. Bom, não está nem uma brincadeira, amigo. É que é brincadeira, a missa ali está a falar sério. Não está, ela está a falar sério, mas, a minha pedimenta pide, põe a ordem, dá-nos perdão, de tudo, mal que há, não está tendo com o companheiro, para tudo, alguém deixa de mal, fulha mal para trás, para pegar só na bem, porque a nós, não há nada no mundo, para não põe a gravidade, de companheiro, que nunca toha companheiro, que ataca companheiro, nunca liga com o companheiro, que quem quer crer, nem crer para tudo, família, para ficar com amor, e que a Câmara de Praia, fosse uma igreja, lá lá tarde. Oh, quem está a fazer? Francisco! No mês de um capela, lá lá tarde. Quanto é espaço, mano? Quando que o modo, o Ulisses está a fazer? Já não começa na política, não é? É chantagem. Como é que o Ulisses foi? É a chanarrua. Quando teve a praia, quando teve a lá tarde? Primeiro, que está andando, aquele coisa, aquele... Campanha. Campanha. É que a narrua, eu falei, consegui não dar deseja? Não falei, não. Eu me consegui não dar deseja? Não dá deseja? Um capela, camiseta grande, ali sim, só para não estar fazendo oração, não estar pedindo companheiro, não estar à missa, não estar andando assim, tudo junto com o companheiro, para não estar reza. Dentro daquele capela, todo dia, todo dia, a missa não estou nervosa, ele crer no cámaro dentro do capela. É aquele que não crer. Não crer um capela ali sim, ele dá tanta palavra, põe indica a você. Fecha. Velho. Velho, eu estou sem sonho de frente. Velho, eu estou com o meu pai, eu estou com o meu pai, eu estou com o meu pai, Ulisses, já ouviu? A vovô, velho, vim naquela capela. não está. Eu não vou ver, eu vou ouvir, 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 eu vou ouvir. Eu, menino, nós vermos um curto episódio, foi mais um conversa, duas vezes com o velho, minha dona, minha vovô, portanto é isso, nós vermos mais um curto, eu não sei, tudo segunda-feira tem um episódio novo, eu subscrevo, eu se partilho, eu se partilho com os grandes, eu se partilho, principalmente com os velhos também, para não ver se realmente está chegando, a pessoa se quita e identifica coisas que minha voz está a falar, e foi divertido, para mim foi divertido. Bem, essas caminhas, bem, essa lana está, acho que já disse no elevador já, gente grande, é fadigada, um plano não se grava duas horas, sete horas, já estava pronto já, já estava vestido, não vai, não vai, onde é que você fosse, não vai, não vai, não vai, ele nunca está comendo, com você, não vai, já está comendo, já está comendo, não, 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 só a coisa só me termina, menina, tchau, tchau, e boluz aqui, não tem de repente, eles, Deus fica direito, e até a próxima, fala de Deus, é isso, Deus, Deus entre nós, vai viver, quase o ponto de hora, quase o ponto de hora, na fim, se eu falo, uma coisa, que eu gostava, era um cappella porreia, tudo, 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 tudo,